Olhando assim, até parece um doce de compota desses consumidos aí em casa. Mas na verdade, sabe o que é isso daqui? É grão de bico com calabresa. Mas o segredo dele é que ele está sendo armazenado em casa e sem conservantes. Além dele, olha só que interessante. Nós temos o grão de bico, feijão marrom, feijão branco, lentilha, molho de tomate, frango, o peixe, abacaxi e suco de uva. Tudo feito através de um projeto de uma igreja aqui de Jundiaí. Quem vai falar aqui com a gente sobre o projeto é a Vera. Quando que começou esse trabalho e por quê? Ele já começou há mais de 75 anos. É um programa chamado Bem-Estar. Essa parte é a parte do armazenamento doméstico. Hoje nós temos aqui vários tipos de processamento que nos permite ter em casa alimentos prontos, armazenados, como você disse, sem conservantes, exceto aqueles naturais, como o caso do açúcar, que está aqui no doce e o sal, que está aqui na calabresa, mas são naturais. Então isso nos permite chegar em casa, abrir o vidro e consumi-los. Com certeza. Aqui, quando falo em armazenamento, logo vem na minha mente o que? A questão da guerra, né? De repente se estoura uma guerra, acontece alguma falta, a gente fala, tem que ter armazenado. Pra que ter tanto alimento armazenado em casa? Pra uma guerra também, por que não? E principalmente a economia que nós fazemos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o molho de tomate, não é? Certo. Esse molho de tomate foi feito o ano passado. Legal. Eu comprei duas caixas de tomate in natura. Eu consegui fazer com essas duas caixas 70 vidros de molho de tomate. Nossa! Na época eu gastei 40 reais. Que legal. E detalhe, é natural, né? É um produto muito melhor de se consumir. Ou seja, além de economizar, você também tem a praticidade ali do dia a dia. No caso, Vera, de uma falta de energia ou falta d'água, né? No nosso caso a gente não teve problema de crise, mas as cidades que tiveram também é uma boa opção, né? Sim, sim, porque você já tem o alimento processado pronto, né? Eu acho que a vantagem é você ter um ano fora de geladeira e freezer. Ou seja, você não vai precisar de energia elétrica, você não precisa da água para processá-lo. Você abre o vidro e ele tá pronto. Só tempera e come. O vidro, você compra o vidro, ele é virgem e aí você começa a fazer o processo? Ou não, você pode usar um vidro de palmito usado em casa? O vidro, ele é reciclável, né? Então é reaproveitado. Nessa técnica, ele não precisa ser estilizado, mas há necessidade de que ele esteja muito bem limpo. Então nós lavamos muito bem o vidro e depois nós colocamos o vidro escorrendo de cabeça para baixo, né? Até o momento que você vai fazer o processamento. Por que isso? Para você poder observar se não ficou nenhum resíduo dentro do vidro ou fora e principalmente na boca do vidro, que é extremamente importante estar observando se existe alguma rachadura, enfim, né? Já no caso da tampa, é necessário que elas sejam novas, não é? Porque é uma segurança que nós temos que ter. É um processamento doméstico, caseiro. Então a tampa sendo nova nos garante um processamento mais eficaz. Nós temos que dar uma fervida na tampa. Aproximadamente de 5 a 7 minutos nós fervemos a tampa. Observamos se ela está em perfeitas condições. E hoje, o que nós vamos aprender, Vera, a fazer? Hoje nós vamos aprender a fazer a conserva de feijão marrom. Feijão marrom. Esse feijão aqui. Quanto tempo ele vai poder ficar armazenado depois que a gente fizer ele pronto, processadinho assim? Com segurança, um ano. Tudo que você for usar para conservar deve ser de primeira qualidade, né? Para que você tenha um bom resultado. Aí eu preciso hidratar esses grãos. E quando eu falo grão, nós estamos falando do feijão, mas estou dizendo todos os tipos de grãos. Sim, pode ser o grão de bico, a lentilha. Isso, o que nós vamos ver hoje é a técnica de processamento. Normalmente nós deixamos à noite de molho, certo? De um dia para o outro. Sim, de um dia para o outro. Mas dependendo se o grão é um grão novo, ele exige menos tempo de hidratação. Então cada pessoa tem que avaliar o grão que comprou e quanto tempo ele precisa ser hidratado. O que nós precisamos é que ele basicamente dobre de tamanho. Depois de hidratado, eu vou desprezar a água da hidratação, vou lavar os grãos. Aí então eu preciso dos vidros. Ok. Eu vou ter que acomodar os grãos dentro dos vidros. Normalmente nós acomodamos na metade. Depois de acomodado, eu preciso preencher o vidro com água. Até mais ou menos a altura do bocal. Normalmente uma panela de pressão de 7 litros, você consegue acomodar de 4 a 5 vidros. Mas nós temos o caso de panelas de 20, 25 litros, que você consegue acomodar 16 vidros. O tempo de processamento é o mesmo, ok? Para essa técnica que nós vamos ver. São 60 minutos no caso do feijão e outros grãos semelhantes também 60 minutos. E de água? Quanto de água vai dentro da panela de pressão? Nós usamos a medida da panela. O importante é dizer que não precisa cobrir de água o vidro. Apenas a quantidade que a panela pede. Agora só para reiterar para o pessoal, 60 minutos ali fervendo, mas como funciona? 60 minutos depois que ela começa a soltar o vapor. Ou fazer aquele barulhinho que nós estamos acostumados. Ah, entendi. Vamos pegar a fervura do feijão mesmo. Isso, exatamente. A hora que começou a pegar a fervura, 60 minutos. Fez o barulho 60 minutos, né? Encerrado os 60 minutos, você desliga a panela e aí você tem que deixar essa panela até que ela termine de soltar o vapor. Não vai forçar o vapor igual a gente faz com o garfo, embaixo da torneira, nada disso. Não, porque nós temos vidros dentro. Isso é muito importante, porque o pessoal de casa, eu mesmo costumo fazer isso. Eu coloco o garfo e deixo sair o vapor. Não pode. Deixa ele sair naturalmente. Não, sai naturalmente. Se você forçar, você pode até ter a saída do alimento de dentro do vidro pela tampa. E aí você perdeu a conserva. Perdeu o vapor, você faz a retirada dos vidros e deixa esfriando. Depois de frio, o importante é que a gente date, né? Coloque a data. E aí? E aí é só guardar e consumir. E fica gostoso mesmo, Vera? Fica muito bom. Você quer provar? Olha que eu acho que o pessoal de casa... Você sabe que eu sou sincero, hein? Eu vou querer provar. O que você vai me servir? Grão de bico com calabresa. Grão de bico com calabresa. E suco de uva. Suco de uva. Então tá bom. Então vou experimentar por vocês. Realmente você não percebe, não dá pra datar ele de maneira nenhuma. Agora... O grão de bico. O grão de bico. Bom? Melhor que se tivesse sido feito na hora. Muito bom. Muito saboroso. Muito saboroso. Gente, delicioso. Obrigado, Vera. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com as pessoas, não é um conhecimento? Com certeza. E a gente de casa já aprendeu com vocês, né? Não é mesmo? Obrigadão, viu? E eu espero que você aí de casa também tenha gostado de conhecer mais essa produção. Tinho, tinho por tinho, tinho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma